Olá, aqui é o Charles. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa série sobre finanças. E nessa aula nós vamos ver uma aplicação daquela fórmula que nós demonstramos na aula passada. E se você não assistiu a primeira aula, eu te recomendo que você volte lá e assista a primeira aula, onde eu faço a demonstração da fórmula do ponto de equilíbrio. Uma coisa que eu não vi ainda ninguém fazer por aqui. E a intenção de demonstrar a fórmula é para que você tenha o máximo de clareza sobre os conceitos que nós vamos trabalhar aqui. Esse embasamento teórico é importante porque quando nós chegarmos na aplicação prática desses conceitos, lá quando a gente estiver trabalhando sobre os recursos de consultoria mesmo, como é que a gente faz dentro da empresa, é importante que você tenha o máximo de clareza sobre cada um desses conceitos que a gente vai trabalhar aqui nessa série. Então a gente vai dar aqui uma condução meio que como um funil, a gente vai ter uma visão bem panorâmica de todos esses conceitos que nós vamos trabalhar aqui, que nós já estamos trabalhando aqui. Então eu parti desde a demonstração da fórmula do ponto de equilíbrio e a gente vai descer até os pormenores, os menores detalhes de cada um desses conceitos para que a gente tenha o máximo de clareza na hora de pensar numa aplicação prática mesmo dentro das empresas. Você vai ver que nas empresas a situação é diferente do que a gente está vendo aqui na teoria. Porque você imagina, por exemplo, uma empresa de autopeças. Olha, ela tem lá talvez 17 mil itens, sei lá quantos itens tem no mix de produtos de uma empresa de autopeças. São muitos itens. E quando você vai pensar em ponto de equilíbrio para uma empresa desse tipo, com essas características, a aplicação é diferente, por exemplo, de uma indústria de massas e biscoitos, por exemplo, que tem muito menos itens. A indústria é diferente do comércio. Então cada segmento tem sua particularidade, cada empresa tem as suas particularidades. Dependendo de ter mais itens ou menos itens, cada caso é um caso. Então é importante que você tenha o máximo de clareza a respeito de cada um desses conceitos que nós estamos trabalhando aqui. Para que quando a gente aperte o cinto mesmo ali na hora de fazer um trabalho, botar a mão na massa em um trabalho prático, e eu vou trazer para cá uma situação real de algum atendimento que eu tenha feito, eu vou trazer aqui para a série para a gente estudar, fazer o estudo de caso daquele atendimento para você entender tudo nos mínimos detalhes, desde a identificação do ponto de equilíbrio até a formação do melhor preço de vendas. E a gente vai ver isso aqui também, a formação de preço de venda, markup de vendas, como é que a gente incorpora as despesas variáveis de vendas no markup para dar um preço que seja competitivo. Tudo isso a gente vai ver aqui. Mas para a gente chegar lá, é importante que a gente venha dessa visão panorâmica, venha de cada um dos conceitos nos seus melhores detalhes, nos seus mínimos detalhes, para que a gente possa ter o máximo de clareza na hora de trabalhar todos os conceitos. E aqui eu já vou te chamar a atenção para um detalhe dessa fórmula que a gente demonstrou, que é a fórmula do ponto de equilíbrio, que é esse detalhe aqui. Preço de vendas menos o custo unitário, a gente vai dar um nome para isso daqui. A gente vai trabalhar isso aqui como sendo a margem de contribuição. É outro conceito que é interessante você entender, é a margem de contribuição. Margem de contribuição é quanto cada unidade do meu produto contribui para o pagamento dos meus custos fixos e para a geração de lucro. A gente já vai ver depois como é que a gente usa a margem de contribuição para calcular a quantidade com lucro. No momento a gente está vendo aqui só a parte de equilíbrio, ponto de equilíbrio. Então a gente chama de margem de contribuição essa conta do preço menos o custo, porque ela é quanto cada unidade que eu vendo contribui para o pagamento dos meus custos fixos. E a gente vai ver isso agora matematicamente como é que a gente faz essa aplicação, para a gente ir melhorando os nossos entendimentos. Então eu vou apagar aqui só para a gente fazer um exemplo matemático. Então eu vou imaginar a seguinte situação, que uma empresa tem um custo fixo de, digamos, 50 mil reais. Eu vou botar assim para facilitar a nossa conta. Então vamos imaginar um custo fixo de 50 mil reais. Aí vamos imaginar também que o preço de vendas do item que essa empresa comercializa é de 200 reais. Então eu tenho um custo fixo de 50 mil reais, que são aqueles custos que independem da produção. Eu vou ter esse custo fixo independente de produzir ou não. E eu vendo o meu produto por 200 reais. Só que esse produto, ele tem um custo para mim, digamos, de 100 reais. Então olha só, ele custa para mim 100 reais. Vamos imaginar que isso aqui seja uma empresa comercial, para ficar mais fácil da gente entender. Digamos que eu compro um produto para comercializar por 100 reais e vendo por 200 reais. Eu compro por 100 e vendo por 200. Aqui eu posso dizer que a minha margem de contribuição é de 100, perdão, é de 100 reais. Ok? Olha só, se eu compro por 100 e estou vendendo por 200, eu estou ganhando 100 em cada um. Concorda? A cada um que eu vender, eu ganho 100 reais. Cada unidade desse produto que eu vender, eu ganho 100 reais. Isso é a minha margem de contribuição. É quanto cada unidade contribui para o pagamento dos meus custos fixos. Então como é que eu faço a aplicação disso? Eu preciso encontrar quantas unidades eu tenho que vender ganhando 100 reais em cada uma para poder pagar 50 mil de custos fixos. Isso é a minha quantidade de equilíbrio. É quantas unidades eu preciso vender para empatar nas minhas contas, para poder pagar meus custos fixos sem ter lucro nem prejuízo. Então a quantidade de equilíbrio é dada, a gente já viu lá atrás, pelo custo fixo dividido pela margem de contribuição. Então eu vou botar aqui 50 mil. 50 mil, esse 5 ficou horroroso. Deixa eu fazer isso aqui melhor. 50 mil dividido por 100, que é a minha margem de contribuição. Eu vou dividir os meus custos fixos pelo que eu ganho em cada unidade que eu vendo. E aí sim, eu vou ter a minha quantidade de equilíbrio que é igual a 500 unidades. Esse 5 não está querendo sair não. 500 unidades. Isso significa que quando eu vender 500 unidades desse produto, eu consigo pagar meus custos fixos. Então, partindo do princípio que ganhando 100 reais em cada um, quando eu vender 500, eu consigo pagar meus custos fixos. Isso é uma maneira muito simples de você entender o ponto de equilíbrio. Esse aqui é só para efeito didático. Essa aula tem o efeito didático, porque você vai notar que à medida que essa série for acontecendo, a gente vai se deparar com situações mais complexas. E aí é importante que você tenha clareza, desde o início, entendendo cada um dos conceitos, porque na hora que a gente apertar o cinto, você vai ser capaz de entender direitinho todos os conceitos. Então, por hoje era isso. Eu queria só passar para você uma aplicação prática do ponto de equilíbrio. Mas lembrando que isso aqui, numa situação real, tem várias variações. Especialmente se você estiver trabalhando com uma empresa que tem muitos itens. E aí eu te dei o exemplo aqui de uma empresa de autopeças, mas existem várias outras empresas também que têm essa mesma característica. Aí a gente vai ver, por exemplo, que uma maneira de calcular o ponto de equilíbrio numa situação dessa é usar, talvez, o princípio de Pareto, o sistema de custeio ABC. Tem várias maneiras de a gente encontrar o ponto de equilíbrio numa situação em que a empresa possua muitos itens. Quando a gente está trabalhando com o item só, é bastante fácil de entender. A coisa fica mais complexa quando a gente começa a trabalhar com empresas que têm muitos itens. Mas, essencialmente, é isso daí. Por hoje era essa a mensagem. Eu espero que você esteja gostando dessa série. Se você não assistiu a primeira aula, eu te recomendo. Volta lá para ver a demonstração disso aqui. Que cada vez que você pensa sobre isso e você reflete sobre esses conceitos, vai melhorando o seu entendimento, você vai ganhando intimidade com cada um desses conceitos. E na hora que a gente afunilar a coisa, você não vai ter muita dificuldade. Então, muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.